Bate em marcha Vai mais, vai mais, vai mais Vai mais, vai mais Vai mais pra trás Vai mais pra trás Volta mesmo, volta Dois metros pra trás, hein Não, dez metros não Não, dez metros não Eu acho que não... Vai mais... Ah oh, ele está bem Criado Não, neve mais Não, não, não Criado Não, não Não, não Não Sim Obrigado.